Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha? Tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Então galera, hoje a gente vai mostrar aqui o equalizador gráfico do aparelho MVH-X7000-BR, que é o mesmo do MVH-X3000-BR. Então vamos lá, a pedido do nosso amigo aí, Givanilson. Vamos ligar aqui o aparelho, aqui ele está na rádio, eu vou pegar um pendrive aqui e eu vou colocar um som para demonstrar melhor. O pendrive está meio bugado, eu tenho que formatar ele. Então vamos aqui ó, áudio, aí já está aqui ó, equalização. Tem as equalizações pré-programadas de fábrica, né? Hop rock, eletrônico, samba, forró, sertanejo, jazz, pro... E aqui o custom, que a gente pode customizar. Então vamos lá. Tá aqui ó, o equalizador dele aí começa em 50 Hz. 60 Hz, tá? Aí aqui você pode ó, controlar o ganho, ó. Tá? Você controla o ganho. Isso aqui é uma frequência de grave. Ó, vamos lá. Você clica aqui para mudar a frequência. Agora 80 Hz. Se você quer dar um ganho nas frequências de 80 Hz. Ó, você diminui, você aumenta, tá? Vamos lá. Ó, clica aqui. 125 Hz. Clica de novo, vai para o ganho dessa frequência, ó. E assim galera, sucessivamente ó, 200 Hz, 315 Hz, 500 Hz, 800 Hz, 1 kHz e 250, né? 1.250 Hz, 2.000 Hz, que é 2 kHz, 3.150 Hz, 5.000 Hz, 8.000 Hz, que é bem agudo já, e 12.500 Hz, tá? As frequências que você quer aumentar o ganho. Certo? Aqui é agudo, 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 aqui é agudo ainda. Aqui já começa médio, agudo, médio, 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 aí já começa médio, grave, médio, grave. Aqui já começa grave, grave e grave. São 13 bandas de equalização, galera. Pelo aplicativo SmartSync da Pioneer, dá para você ampliar ele para até 31 bandas, tá? Tanto dele, quanto do X3000, e esses que tem 13 bandas. Pelo aplicativo você aumenta ele para 31 bandas, entendeu? Você consegue fazer uma equalização ainda melhor, dependendo da faixa que você quer dar um ganho, da faixa que você quer diminuir o ganho. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Aqui pelo aparelho, equalizador de 13 bandas, tá? E pelo aplicativo SmartSync, você consegue ampliar para 31 bandas. Beleza? Então tá aí. Salve aí com o Gigan News. Espero ter ajudado mais uma vez aí. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Beleza? E tá ligado, né, galera? Gostou do vídeozão? Deixe aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto demais! Aquele abraço! Tchau! Tchau! Obrigado.